Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos E seguir a gente lá no Instagram, tendo alguma dúvida, deixe sua contribuição aqui ou no direct message lá do Instagram Pessoal, hoje talvez tenha um barulhinho de vento, porque hoje está chovendo, acabou de cair mais chuva e ventando um pouco Pessoal, hoje eu vou falar sobre essa vara aqui, a invocada, essa daqui é uma 20 libras, 5, 8, 20 libras É uma vara que eu comprei acreditando bastante no Flecha Troféu aqui em Iguape, onde eu moro E é uma vara que também vai provavelmente para a Amazônia no final do ano que vem Vamos falar um pouquinho sobre ela Eu, primeira coisa, me surpreendi muito com as invocadas O pessoal sabe que eu era fã da Intense, sou fã da Intense ainda Mas hoje eu acho a invocada um custo-benefício muito bom também E uma vara que tem uma ação e uma distribuição de passadores que eu curti mais do que a Intense A Intense continua sendo uma boa vara, porém eu hoje prefiro a invocada Detalhezinho, Hook Keeper, isso é bem importante para a gente que pesca de isca artificial Vamos para as especificações dela Essa aqui é uma 5,8 A Action M, esse M aqui pessoal, é com relação ao Power Ela é as 17 a 20 libras, ela é considerada ação média Mas ação média de Power, não é de Blank De Blank ela é uma vara rápida Uma vara rápida O cast dela é de 8 a 35 gramas É um cast muito bom Inclusive para as iscas maiores Que é o que a gente normalmente usa Iscas maiores e ou mais pesadas Para buscar o Flecha Troféu E alguns outros peixes que vão se encaixar nesse Power de 20 libras 8 a 20 libras de Lure Essa daqui é uma IM8 Distribucou os passadores Esses dois Três primeiros nessa vara São em Nesse modelinho aqui Tá pessoal Três outros Patas simples Mas ponteira anti-enrosco Ponteirinha sim anti-enrosco Essa aqui é uma 20 libras Bom, os detalhes são todos iguais Cabo Um pouquinho mais comprido do que as de liberdade mais baixas Isso é totalmente normal Para equilibrar essa vara E está aí apresentada a invocada a 20 libras Creio que nesse tamanho A 5-8 É uma vara ideal para Pinchos O pessoal que vai para pesqueiro E usa 20 libras E tal Que vai usar com alguma coisa Que não seja plug Não seja gig head Não, gig head também não Não seja plug Busque outros tamanhos Talvez um pouco maiores Que eu acho que vai ficar mais Interessante para vocês Tá Então é isso Está apresentada Essa daqui eu comprei Na Top Pesca Loja da Tamires Aqui em Guap Ela é Parcerona nossa Do canal Ajuda bastante a gente aí Dando algum desconto E dá desconto também Para a galera que segue o nosso canal Beleza? Então Procure lá Tamires da Top Pesca Um abraço Até a próxima Tchau